Esse aqui, esse aqui eu vou usar muito Isso é o que eu sinto por vocês É exatamente assim que eu queria ficar Toda Live Toda A cada palavrinha de vocês, eu sei que eu não Eu sei que eu não tô lendo muito Mas, eu tô simbendo todos vocês Eu amo muito vocês Eu ainda prometo Que irei conquistar O coração de todos Vocês Yeah!